O Hospital Regional de Três Lagoas já começa a receber os equipamentos e muito em breve vai entrar em funcionamento. O governo do estado investiu 56 milhões de reais na construção do Hospital Regional de Três Lagoas, sendo 21 milhões de reais do Caixa do Estado e o restante por meio de financiamento com o BNDES. As obras já estão prontas. Vários equipamentos já chegaram no Hospital Regional de Três Lagoas. O governo do estado só aguarda a definição da organização social que vai fazer a administração do hospital para iniciar as instalações e muito em breve o Hospital Regional entrará em funcionamento. O secretário de governo Eduardo Rocha tem acompanhado o processo de entrega dos equipamentos e disse que por determinação do governador o hospital entrará em funcionamento ainda neste semestre. O Hospital Regional já está pronto, nós temos que imobiliar ele. Eu estive semana passada com o secretário de saúde, esta semana eu mandei uma carreta de equipamento, já descarregou, chegou mais duas carretas em Campo Grande, outra está vindo semana que vem. O que mais vai demorar um pouco do hospital é terminar o chamamento público para a gente contratar uma organização social e aí sim, essa organização social que vai contratar os médicos, enfermeiro, administrativo e comprar o resto dos equipamentos. O governador nos deu até junho para abrir o hospital. Nós vamos tentar abrir um pouquinho antes. Nesta semana o Hospital Regional recebeu três aparelhos de raio-x e duas cadeiras oftalmológicas. Nesta semana o Hospital Regional recebeu três aparelhos de raio-x e duas cadeiras.